Olá, olá, queridíssimos estudantes, estamos aqui para mais uma aula, excelente aula, espetacular aula, porque não é apenas uma aula, é um bate-papo, uma hora de conversa, porque mudamos um pouco o tom da coisa. Estamos indo para o final do ano, o final do processo, o final deste aprofundamento, o final do aprofundamento, mas não o final do aprendizado. Porque a ideia aqui é propor um bate-papo, uma roda de conversa, na escola, com as escolas, entre as salas, com a comunidade, convido o pessoal da vizinhança para conversar sobre aprendizado, conversar sobre cinema, conversar sobre literatura, conversar sobre utopia, sobre distopias. E para esta aula tem vários convidados, além de vocês, claro, estou aqui com ela, Juliana Vilas Boas Carpe. Pronto, agora o Carpe saiu. Vou falar direito, Carpe? Carpe. Isso, obrigada. Agradeço, muito bom estar aqui. E o que você falou é essencial, vai acabar o ano e o aprendizado vai continuar, porque vocês vão conseguir, eu pelo menos estou aprendendo tanto, que até nos meus momentos de tranquilidade, eu estou assistindo os filmes que o professor Mauro está indicando. Inclusive, ontem eu assisti o Wall-E, não é isso? Você assistiu o Wall-E? Assisti, e aí eu lembrei que eu já tinha assistido. Já fica muito bom. Outra coisa importante é dizer assim, que as questões que a gente propõe aqui, são questões que são muito profundas, e não se resumem em uma aula de 20 minutos, 30 minutos, e quiçá num ano de debate, as pessoas fazem verdadeiros compêndios, verdadeiros estudos tratados sobre esses debates. Então, é importante que você continue investigando, continue lendo. E não estou sozinho, falei que estava com a professora Juliana, também estou aqui agora com o Marcos, e em instante estarei com a Elisângela, que são os nossos intérpretes de Libras. Muito presente com vocês, muito feliz. A comunidade é surda, nos acompanhando nesta aula. E agora, na tela, os créditos. O nome da aula? Cinema e Literatura Universal. Eu, professor Mauro Marcel, aprofundamento, cultura e movimento. Diferentes formas de narrar a experiência humana. A unidade curricular é a segunda. A tecnologia nas narrativas das relações sociais. Isso é importante. Eu estou aqui, muito bem acompanhado com o nosso aprofundamento. Relações sociais e tecnológicas, a literatura e evolução. E este estruturante, foi o que eu falei, é onde você chama todo mundo para aprender junto. Mediação e intervenção sociocultural. Caiu o objetivo desta aula, professora Juliana. Bora lá. Propor rodas de conversas abertas para a comunidade escolar e em torno, discutindo as relações entre o cinema e a literatura universal. Mauro, essa mediação e intervenção sociocultural é bacana porque você faz com que as pessoas troquem conhecimento. Exato. Troquem conhecimentos, então, é assim, você fala, levanta a bola, eu vou lá e corto, entendeu? Exatamente. Porque, assim, a ideia é que, nesse momento, vocês organizem as horas de conversa. E eu fiquei pensando assim, por que eu estou propondo agora falar sobre cinema e literatura nacional, universal? Porque a gente falou bastante sobre distopias, falamos muito sobre roteiro. Olha, eu vou trazer assuntos que podem acrescentar a sua experiência na escola. Vocês podem, inclusive, trazer outros temas. Ou partir do que nós estamos propondo aqui para vocês e aprofundar em rodas de conversa. A ideia seria que vocês fizessem várias rodas de conversa, várias mesas de debate com os assuntos que nós estamos trazendo aqui para vocês. Tá certo? Eu vou debater com a professora Juliana aqui, porque é outra coisa importante. Eu não quero debater apenas com professores de literatura e cineastas, cinéfilos, não. Eu quero debater com pessoas que têm outras experiências, outras vivências. Porque aí eu posso falar, puxa vida, você leu tal livro, você não leu, como é que você... Nossa, você aprendeu tanto nas suas aulas, professora, e você aprende tanto comigo. Eu sei disso. Sim, sim. A gente aprende junto. Aquela... Gamaraes Rosa fala sobre isso. A gente afina e desafina. O mundo está em completa mudança. E eu levo para a minha casa. Eu provo para você, eu levo para a minha casa. E foi muito engraçado, porque quando a gente começou a assistir o filme, o Auli lá, que a gente estava assistindo, meu marido começou, mas Juliana, a gente assistiu. O Gabriel, meu mais velho, contou o filme inteirinho. Eu falei, ah, então realmente... E eu falei, mas eu não lembro. Começamos a assistir, pronto, lembrei. Lembro do filme todo. O filme é genial. Então, qual é a proposta de hoje? Está na tela. A ideia é continuar propondo debates e mesas redondas motivadas pelos temas que discutimos ao longo de nossa jornada. e integrar com os demais componentes deste aprofundamento. Ou seja, às vezes, este aprofundamento não tratou especificamente deste tema. Mas a professora Cedis Guerreiro tratou deste tema. A professora Juliana Vilas Boas tratou. A professora Fabiana, o professor Tiago, ou eu. E aí, eu começo com a pergunta na tela. A professora Juliana vai ler agora. Vamos lá. Qual é a importância de se conhecer os clássicos da literatura universal? A literatura universal. Por que que é importante? Aí que eu disse pra você. É daquelas perguntas que a gente não tem como responder em 20 minutos, 15 minutos. Pode voltar pra gente agora, que a gente vai desmiuçar isso aí. Porque são aquelas perguntas que não tem como você resolver. Por que que é importante você ler um clássico? Por que é importante ler Dostoiévski? Por que é importante ler Cervantes? Por que é importante ler Machado de Assis? Por que é importante ler, sei lá... O Shakespeare. Shakespeare. Sei lá, Balzac. Por que é importante ler tudo esse pessoal? Gente, olha só. Não tem resposta certa, tem resposta pronta. Vou fazer isso pra você. Quando você lê um livro... Sei lá, tem as mil e uma noites, né? As mil e uma noites. Quando você lê um livro de uma época diferente, um livro escrito por um gênio, por alguém que tinha uma visão de futuro, uma visão de mundo diferente, a gente percebe, entre outras coisas, que em outras épocas da humanidade, as pessoas tinham as mesmas angústias que a gente tem, os mesmos sonhos. Claro, vivendo uma outra experiência de vida, porque as experiências de vida que nós temos aqui, com aviões, foguetes, celulares, sapélites, é outra. Só que o ser humano... Até me arrepio falar. O ser humano ainda é o mesmo. O ser humano, ele é o mesmo. Os meus sonhos, as minhas angústias. Nós somos seres que sabem modificar o planeta. Nós somos seres que sabemos viver de forma diferente do que outras pessoas viviam. Porém, algumas angústias permanecem conosco. E dá um certo ar de pertencimento. Quando a gente vai ler um livro, a gente percebe, puxa vida, esse cara ali, olha, vivia em 1900. E ele sentia ciúme. E eu sinto ciúme também. Aquele cara vivia em 1500. E ele sentia medo da morte, eu também sinto. Aquele cara vivia em, sei lá, em 900. E ele já debatia a questão de preconceitos em relação às pessoas. Debatia a questão da humanidade, de todos os seres humanos. Então, isso dá uma noção de que nós pertencemos a uma grande família. Uma grande sociedade humana. E que caminhemos, de alguma forma, a algum aprendizado. E isso que você fala é fenomenal. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, Mauro. Quando a gente pega um livro, quando a gente embarca, viaja nesse mundo, você tem um propósito. Então, eu vou ler esse livro porque eu quero distrair, porque eu quero aprender. E eu lembrei, eu falo muito do Shakespeare, porque eu lembrei que eu li Romeu e Julieta, porque eu ia interpretá-lo no balé. Ah, que bonito. Então, eu li para poder transmitir aquele livro, fazer uma adaptação do livro, dançando no balé. Então, eu precisava me apropriar da história, da história verídica, não da história dos filmes que tem aí, né, de diversas maneiras. E é bacana que a minha paixão, que era o balé, me fez ler aquele livro. Então, talvez, você tenha que procurar aí, na sua essência, um motivo para ler aquilo e que vai engrandecer de forma indireta ou diretamente. Exato. Por exemplo, às vezes a gente se sente, a gente questiona as nossas convicções, as nossas ideologias, religiões, questiona tudo. E a gente fica pensando, puxa vida, está tão triste, eu sou assim. A gente vai lá no Dostoiévski, um russo, do outro lado do planeta, e o cara já está discutindo isso. E aí você lê aquilo, você lê lá o crime e castigo, o Raskolnikov, e fala, nossa, está ali dentro, de alguma forma. Eu me sinto, fala, abraçado, não pela angústia dele, mas eu me sinto muito mais empático em relação às outras pessoas. Porque, olha, eu não sei o que se passa na cabeça da Juliana, mas eu sei que ali tem um ser humano que pensa como eu. Porque tem lá um cara que escreveu e está falando sobre assuntos que são relativos a ele, a mim, a Juliana, a você que está agora assistindo. Ou seja, nós pertencemos a uma grande família humana. E aí eu vou dar uma outra pergunta para vocês. Essa pergunta não responde. Eu não respondi a pergunta, eu só joguei. A gente colocou aqui várias situações, mas vamos lá. E eu vou colocar outra pergunta para vocês. Qual é a diferença entre ler e conhecer uma obra da literatura universal? Porque, sabe por que eu vou falar isso para você? Sabe como é que eu entrei em contato com o Romeu e Julieta? Como? Através de Maurício de Souza. Ah, eu ia citar. A primeira vez que eu li o Romeu e Julieta foi lendo uma historinha que a Mônica era a Julieta. E o Cebolinha era o Romeu. Então, isso que eu falei. Foi essa visão que eu tive no momento. Quando eu me deparei que eu teria que dançar o Romeu e Julieta, a primeira coisa que eu lembrei... Ah, eu já vi isso dos quadrinhos. E não deixa de ser uma literatura, não deixa de ser algo que estigue e incentive. Quer outra coisa? Peter Pan. Peter Pan é uma classe da literatura universal e eu nunca li o Peter Pan. Eu sempre tive contato com o cinema ou o desenho animado. Então, quem conhece o Peter Pan por aí? É uma dúvida, é uma pergunta que eu jogo para vocês. Ele é chique, gente. Peter Pan. Vamos lá. É Peter Pan. Quem conhece Peter Pan? Peter Pan. Quem conhece o Peter Pan? Quem conhece o Peter Pan pelo desenho, pelo cinema, teve contato com a literatura em Peter Pan. Ou seja, é um debate. Moby Dick. Quem teve contato com o Moby Dick através do cinema. A primeira vez que eu tive contato com o Moby Dick foi um desenho chamado Pernalonga, dos anos 80. Ou não, foi o Pica-Pau, o Pernalonga. Foi um desses. Em que eles vão atrás de uma baleia gigante. Tem lá o capitão, lá o Ehab. Que eu nem sabia que o Ehab é de fato o capitão que perdeu a perna perdida por conta da baleia. Ou seja, se você não sabe do que eu estou falando, o Moby Dick é a história de uma baleia enorme que ela amputa a perna de um capitão de navio. E é muito interessante porque ele vai andando no navio e o andar dele vai batendo naquela perna, né? Aquela madeira. Aquela madeira, aquela madeira, e aquele ruído, o livro, o livro faz ruído. E aí quando alguém, sério, o livro faz tão genial que é o negócio. Não é loucura isso, mas é que você se, você entra na história. Às vezes você não está vendo um filme, às vezes a gente se sente meio sujo de ver o filme. Nossa, por que ele fez isso? Uma frição, um arrepio. E o livro é muito bom. Ou seja, quando você entra em contato apenas com o filme, com o desenho animado, com a história em quadrinho, será que você viu? É um debate. Está aí, proposto, está na tela. E aí eu pergunto para vocês. O que é a literatura universal? E aí é um debate importante, porque aí eu vou entrar com outra pergunta. Temos alguns exemplos. Vamos entrar numa história complicada. É, a universal eu já pressuponho que é algo para todos. Para todos. Então vamos lá. Eu já pressuponho isso. Então a pergunta está aí. Eu vou jogar para você um debate e eu não vou responder também. Olha a proposta aqui. Eu perguntei o que é a literatura universal e eu coloquei na tela algumas respostas que geralmente os estudiosos colocariam. Hamlet, de William Shakespeare. Mob Dick, de Herman Melville. Já citei aqui. Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust. Todos maravilhosos, espetaculares. Mas tem que ler. Don Quixote, de Cervantes. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é um livro, acho que é o meu livro favorito da vida. Orgulho e Preconceito, de Jenny Austin. O Conde, de Monte Cristo, de Alessandro Dumas. Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Alice, no Poetas Maravilhas, do Lewis Carroll. Ana Karenina, do Tostoi. Drácula, Bram Stoker. Ensaio sobre a cegueira, de Sarah Mago. Mantenha a tela rapidinho, só uma coisa. Shakespeare é inglês. O Herman Melville, ele é americano. Proust, francês. Cervantes, espanhol. Garcia Marques, colombiano. Jenny Austin, se não me engano, é inglesa. Alex Dumas, é francês. Vitor Hugo, francês. Louis Carroll, se não me engano, ele é inglês também, posso estar equivocado. Tostoi russo. Bram Stoker, acho que é americano ou inglês, não sei direito. Sarah Mago, português. Salve algum engano meu, temos aí literatura europeia e americana. É. Aí eu pergunto para vocês. Por que as literaturas da África, a literatura negra do Brasil e a literatura dos povos indígenas são geralmente esquecidas quando se discute literatura universal? É complicado, né? É uma reflexão aí, um debate que horas, horas. Horas. Porque o que acontece? Se você pesquisar em qualquer lugar sobre literatura universal, são esses os títulos que você vai ter à disposição como listas. E não vou falar, são livros maravilhosos, livros geniais. São livros que têm que ser lidos por todos. O ensaio sobre a cegueira, ele adiantou a nossa pandemia em 30 anos. Se você não lê esse livro, lê esse livro. Lê Don Quixote de Cervantes, é uma experiência que modifica uma vida. Porém, todavia, entretanto, contudo, você tem o nome disso, literatura universal. E quais são os livros da literatura universal escritos por africanos? De todos para todos. É, você sofre, é universal, é de todos. Então, e aí eu... Esse universal é europeu, então? Então, é, então, de todos para todos não tão bem assim. E o bacana é que você cita ali vários e você fica procurando. E você busca aquilo e não encontra. Então, cadê? Por quê? Então, esse questionamento eu coloco na mente de vocês, essa pulguinha atrás da orelha. E não é uma pulguinha, né? É um monstro aqui, porque ele incomoda, tem que incomodar. Ou seja, mais livros escritos por africanos, por negros no Brasil. Eu vou citar o livro que eu citei no componente passado, o Torto Arado. Ele é um clássico brasileiro que é incontornável, tem que ser lido. É do Itamar Veira Júnior, tem que ser lido. Ele é um clássico imediato, tem que ser lido, relido, discutido, debatido. E na minha concepção, ele já está em como literatura universal, porque ele é sensacional. Anota aí, criança. Torto Arado. Mas a gente não é criança, nós somos segunda série do ensino médio. Anota aí, adulto. Anota aí, adolescente. Anota aí, pessoa maravilhosa, sensacional. Eu adoro a chamada de criança, acho muito legal. Acho bacana, né? Acho legal. Ele fala assim, tem como comigo também, fica tranquilo, tá bom, gente? Tá bom, criança. Vem cá, criança. Alguns filmes que são clássicos da literatura universal ou não, mas que viraram um filme. Olha só. Anota aí, printa. Livro Clube da Luta. É um filme também, né? Clube da Luta. O livro, o filme, que às vezes muda o nome, tá? Então, olha, tá aí o nome, pesquisa. Outro, Psicose. Olha só, do Hitchcock, é do Robert Bloch. É o livro, o filme, Psicose. Gente, é um filme que você tem que ver. Sabe o que é de um livro? Pelo nome eu tenho medo. Então, né? Pelo nome eu tenho medo. Esse filme é legal porque ele é a história de uma moça que ela rouba uma cotinha de dinheiro e ela vai parar num hotel. E nesse hotel acontece um negócio. Aí, esse negócio acontece, acabaria o filme. Só que o filme continua. Gente, é sensacional. Leia o livro também, mas o filme é sensacional. Olha só, O Iluminado, do Stephen King. O Iluminado, o livro é bacana, mas o filme do Stanley Kubrick. Não aguento assistir. Gente, sensacional. Eu não aguento. Eu tenho um pesadelo. Tem um pesadelo? Tem. Então, mas não tem monstro nenhum. Não tem... Mas é bem legal. Olha só, mais um. 2001, uma odissão no espaço. A C. Clarke. E 2001, a odissão no espaço, do Stanley Kubrick. Gente, o filme é fora de série. É um filme que dói de tão bom. Certo? Mais um. O livro, Onde os fracos não têm vez, do Cormac McCurry. E o filme, Onde os fracos não têm vez, do Zirmos Cohen. Tá? Onde os fracos não têm vez... Gente, é um filme que... Nossa. Tem um personagem que me dá mais medo. Se eu encontrar esse cara em qualquer lugar, alguém igual a ele, eu atravesso a rua. Porque é um negócio assim. Assista, Onde os fracos não têm vez. Ele tem uma espécie, uma arma diferente. Parece um extintor de incêndio. Um negócio doido. Assista, gente. É bem legal. Olha só. A lista de Schindler. Sabia que é um livro? Que deu origem ao filme do Spielberg. Thomas Kennedy. Leia esse livro. Espetacular. Mais um. O Poderoso Chefão. Um dos filmes que, assim, é tido como o maior clássico da história do cinema. Veio de um filme, de um livro do Mário Puzo. Tá bom? Harry Potter. Tem lá os... Amor. Os Harry Potters, né? Que são vários. A J.K. Rowling, que viraram o filme. Diretores diferentes. A Cris Columbus, Michael Neal, Alfonso Cuarón e David Yates. Mas, O Coração das Trevas é um livro que dói de tão bom. É um livro que, assim... E fala sobre a África, sobre o Congo. E deu origem a um filme chamado Apocalipse Sinal, que dói de tão bom também. Os dois são bons. Mas, o filme, ele muda o local. O livro é sobre a África e o filme é sobre o Vietnã. Mas, as histórias, elas são sensacionais. Sobre como entrar no coração do ser humano, entrar no coração do que o ser humano tem de pior e enlouquece as pessoas. O negócio, assim, modifica a nossa forma de ver o mundo. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Não é um clássico, mas está aí. Jogos Vorazes, que também está aí. É uma distopia. A gente fala sobre distopia, né? Jogos Vorazes. E aí, quais outros filmes são adaptações bem-sucedidas de livros? Provocações. Esses filmes substituem a leitura dos livros? Ou seja, ter visto o filme substituir a leitura do livro? Provocação para você. E um questionamento, uma perguntinha para você, professora Juliana. Vamos lá. Quiz na tela para você agora. Responde, vamos lá. Todos os livros abaixo são clássicos da literatura africana. Todos eles. Qual dentre eles é o único escrito por um autor não lusófono? Ou seja, qual deles foi escrito por um autor que não escreve em língua portuguesa? Letra A. Niquete. Uma História da Poligamia, de Paulina Chiziani. Nós Matamos o Continhoso, de Luiz Bernardo Roana. Desonra, de J.M. Kotze, ou Terra Sonâmbula, de Mia Couto? Qual deles não é um autor que escreve em português? Me dá uma cola. Sei lá, eu falei quase em inglês quando eu li. É? Falei quase em inglês. Olha só. Resposta. A desses quatro apenas não é escrito por um autor em língua portuguesa. O Desonra, do J.M. Kotze, que ele é um autor sul-africano. Gente, leiam muita literatura sul-africana. Também é literatura universal. Leiam muita literatura universal. É importante. Nós funcionamos sendo humanos melhores. E vejam muito filme também, baseado em literatura universal, que ajuda, facilita. Isso aí. Juliana, muito obrigado. Obrigada a você. E eu fico aqui. Você vai embora, mas eu fico. A professora Juliana e a professora Tayana agora farão a interação. Um grande abraço. Falou. A professora Tayana agora farão a interação. 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 Obrigado.